isso é muito surreal o nível de raridade disso aqui a gente eu tô tremendo resolvi gravar esse vídeo aqui meio que totalmente no improviso porque eu estou tremendo com isso daqui que eu acabei de receber eu jurava que era mais coisa que pra academia que eu comprei um espézinho que quando eu abri a caixa eu gelei por um momento eu gelei soltei um palavrão e falei que que tá acontecendo meu deus do céu isso que está aqui dentro é algo que eu só ouvi falar eu vi nas redes sociais alguns influenciadores lá dos estados unidos mostrando e eu falei meu deus mas que perfeição que coisa mais linda e aí eu descobri que eu receberia um também só que essa caixa vem direto dos estados unidos a não tem como comprar isso isso não vende é extremamente limitado existem pouquíssimas unidades no mundo inteiro tá e aí quando falaram que vai receber também eu falei não eu não tô acreditando nisso eu não tô acreditando nisso e eu vou compartilhar com vocês em primeira mão eu só fiz só eu só fiz aqui eu abrir mostra aí soltei o e falei beleza preciso gravar isso eu preciso mostrar isso já que é um item que é inimaginável em todos os aspectos da vida sério primeiro eu tô chocado com o tamanho eu não sabia que era esse tamanho sabia não não imaginava pra mim era muito menor segundo olha isso aqui é metal tá isso aqui é metal eu vou abrir aqui a caixa eu não sei se eu levanto a caixa é melhor abrir a caixa né cortar a caixa gente ficou muito tempo para chegar isso pra mim quando falaram que eu receber pessoal da sony falou não bruno a gente vai te mandar eu já tava até duvidando falei a mano se perdeu no aeroporto e tudo mais então o choque foi muito grande foi muito 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 grande caraca mano olha só o troço o troço veio a mas é proposital é proposital tipo como se alguém tentasse tivesse tentado arrombar a caixa peraí 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 bom já sabem que a delasso avança parte 2 já tem um tempo que o jogo saiu vocês já sabem o que que eu achei do jogo eu fiquei fascinado maravilhado com com essa belezura como é que eu abro ai ficou preso provavelmente no transporte deu uma afundada mas não tem problema a gente consegue abrir só tô com medo tô com medo tô indo devagar porque dá medo de quebrada medo de de gente gente sério se você assistir esse vídeo até o final eu te garanto que você vai ficar impressionado porque não existe isso aqui não existe tá aqui ó ae 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 respira aaaaaa é guênia pois é cara cara olha isso gente isso daqui olha isso isso daqui é material orgânico de verdade tá é mato de verdade no transporte deve ter ó deu uma sacudida meu deus cara deu uma sacudida não tem problema a gente vai reorganizar tudinho vamos começar tá em português tá em português tá em português The Last of Us 2 é lançado 20 de 6 de 2019 para Playstation 4 tua cobertura é mediática tem de respeitar todas as regras então isso daqui é um kit de imprensa extremamente exclusivo pro brasil vieram 10 eu não sei quem são os influenciadores que vão receber mas ó o que faria se alguém que gostasse fosse vítima de um ato violento e cruel quão facilmente deixaria levar pelo desejo de responder na mesma moeda quão longe iria para fazer o responsável pagar te vingasses como é que isso te mudaria voltaria a ser a mesma pessoa em nome de todos os membros da Naury Dog e obrigado por embarcar nessa viagem conosco Neil Druckmann diretor de The Last of Us parte 2 vamos lá vamos começar isso aqui né vamos começar isso aqui ó ai ai deixa eu abrir são os adesivos da Naury Dog veio amassadinho é a mesma coisa que tava escrito ali naquela placa cara olha o mato velho olha o matinho é de verdade gente não é orgânico tá não é orgânico e eu não comprei a Steelbook Edition né é é é eu não comprei eu comprei a normal o artbook com cenas do jogo com meu deus meu deus do céu sério isso daqui vem na Steelbook BR alguns pins comemorativos ah bacana tem muito mais coisa gente tem muito mais coisa olha mano mostra isso Renato gente 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 sério 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 não dá não dá não dá não dá o jogo tá aqui dentro tá eu não vou deslacrar ele eu não vou vai não vou vou deslacar vou deslacrar pra mostrar pra vocês deixa eu botar isso aqui só pra tirar uma foto disso porque nossa minha gente minha gente olha é aqui que encaixa ó nossa 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 mano mano ah deixa eu tirar uma foto disso daqui porque eu preciso postar isso em todas as redes eu já vi uma coisa ali Renato que é de impressionar tá coisa besta mas é de impressionar é a paleta do violão da Ellie pode crer a paleta do violão ai gente isso daqui é o que é o cordãozinho o bracelete que a Ellie usa vamos tirar isso aqui logo porque aqui tem um fone ó ainda tem tem outra coisa ali cara ó tem um fone olha os detalhes do fone mano olha isso cara vermelho por dentro olha isso que maravilhoso sério aqui que que é isso vinil vinil nossa mano cara disco de vinil caraca mano pelo conjunto pelo conjunto mano olha isso eu tô muito impressionado eu tô muito impressionado eu tô muito impressionado sério agora eu não sei o jogo já passou né a gente pode falar algumas coisas eu não sei o que que eu senti em relação a Hebe cara eu senti uns ódios depois eu fiquei eu simpatizei depois voltei a sentir ódio o que que é isso aqui ah pra poder costurar em mochila casaco isso todo bordado ó isso aqui outra vamos ver caixa grande caixa grande é sinônimo de coisa legal ah puxa por aqui ó olha ali no fundo olha o fundo olha o fundo nossa mano isso tudo aqui é pra proteger é tudo isso é pra proteger o que será isso o que será isso pera aí meus amigos ah mano ah cara maluco a mochila da L sério a mochila da L não é surreal é in é inacreditável é inacreditável é inacreditável eu ainda tô tremendo vamos lá mais fotos caraca mano inacreditável sério essa aqui é a maior caixa eu comprei o playstation tá de edição de colecionador mas isso daqui é a maior caixa será que é o que eu tô pensando mesmo é a caixa eu acho que não ah mano ai meu deus maluco pelo amor de deus mano não cara meu deus caracoles meu amigo ah mano Renato tá pirando mano do céu olha os detalhes da roupa dela olha os detalhes da roupa dela olha os detalhes da roupa dela meu amigo sério tênis ali a estrutura é cara a mochila cara as marcas de sangue a marca de sangue na mochila os pin colecionáveis caraca velho olha os detalhes da folha a pedra o ferro as cordas de violão o sangue na mão dela gente foi o melhor presente que eu já recebi significa demais pra mim uma pessoa que como eu disse começou o canal com o nome platina em referência ao troféu de platina da playstation é um presente que que eu quero levar pra vida inteira isso é muito surreal o nível de raridade disso daqui de 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 ah não dá não tem não tem não tem o que dizer se você ainda não jogou The Last of Us 2 cara joga acho que tá até na promoção na playstation store é o jogo 1 e o 2 é o jogo que sério revolucionou tudo que causou em mim sentimentos que eu jamais esperava alcançar com um game ou com qualquer obra de entretenimento e isso é tudo mano não isso é inacreditável isso aqui dá pra montar umas 10 edições é é inacreditável é inacreditável eu nem sei onde que eu vou deixar isso guardado acho que vou botar assim no meio da sala pô pedestal um pedestal assim pô pronto porque isso é muito inacreditável surreal tô muito 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 feliz e é isso obrigado sony obrigado playstation tô louco pra ver esse jogo no playstation 5 espero que saia e é isso maior presente que eu poderia um dia imaginar receber obrigado gente agora eu vou curtir aqui minha edição